Marcos! 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 Boa! 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 Marcos! Coelho, 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 Coelho! Coelho, 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 Coelho! Coelho, 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 Coelho! O que você está fazendo? 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 Eu acho isso já que eu estou usando Você está fazendo? Eu estou fazendo? O que é isso? She lives no YouTube crescer The Locked In Simone I'm looking for a few nuances She's not the feeling I'm focusing To do this right This is the first time I hear My gear! You're a rocker河 It's not a super worst A beat of everything It's down to glory A beat of everything And it's time that I don't know As soon as it's rare A match of its way It's the way I like you As you fall As you fall Gonna have it Yo! Come on, come on, come on, yeah Let me, let me, let me, let me Come on, come on, yeah Get this on! Come on! Get off! Here comes who I'm homeless need And my heart will be blind and straight I'm still kaput, I'm not a sinner, but I'm here I'm so happy, let me, let me, let me, let me Let me, let me, let me, let me, let me Let me, let me, let me, let me Get this on! Let me, let me, let me Like, let me, let me, let me Let me, let me, let me So happy, let me, let me Hey, hey! Hey! Do I? Hey! I used to ask, you can've been So hard to see, he'll jump in And we É isso que você faz. É isso que você faz. Tô a hora de sair, Fui me fora, E esse rio que você faz para nós. É isso que você faz. Você não tem muita amor, E com você, tudo é muito bom Como você está, como você ame Para mim, você é meu lito Você é o meu amor Meu amor, você é o meu amor Amigo e um de dois Eu não sou mais o que você é Eu sou sempre verei E sem ser uma vez, não precisamos de uma vez, um ser feliz. Eu te dou, mas que você é um dos, não é um dos, mas que eu sou um dos. E sem ser uma vez, não precisamos de uma vez, não é muito mais, mas não é um dos, eu te dou, mas que você é um dos. Eu te amo, E não me enro, eu me enro, eu me enro, eu me enro, eu te amo. Eu tô no vento, que me atreve, tô mal com isso. Eu me enro, eu me enro, eu me enro, eu me enro, eu me enro. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vamos lá! Ich gebe zu, bloß in Höhe bist du Hier bei uns! Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Jetzt sind alle bei Dancing Stars dabei Werden mehr von euch schauen über Dancing Stars? Alle nur wegen Martin Ah, ihr seid das! Ich hab eigentlich den Schubel geschaut Tut, weil ich nichts gegessen habe Bei Dancing Stars ist das Buffet auf jeden Fall besser Das kann ich schon mal versprechen Und ich möchte eine junge Dame begrüßen die Auch von mir dabei ist bei Dancing Stars Nämlich die von Peter Rath Die Tochter, die Roxane Rath Wo bist du? Wo bist du? Wo ist sie? Ich seh sie nicht Aber es gibt ja sicher eine andere Tanzraterin Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da hinten ist sie! Bitte komm auf! Komm jetzt schnell! Komm jetzt schnell! Trauerlück! Komm jetzt! So! Ein Applaus für Roxy! Wir haben in der letzten Show geschaut Wir haben in der letzten Show geschaut Dancing Stars Ein langsamer Walzer Ein riesiger Applaus für die Roxane So, da ist sie! Also wenn sie schon da ist Jetzt klären wir mal für Roxy! Das ist nicht schön, dass es jetzt nicht geht Aber ist es okay? Ja Okay, also Ich würde euch bitten, dass ihr Dancing Stars da seid Nächsten Freitag geht es schon um die Wurscht Wer ist die Rox dabei? Ich bin dabei! Ja, die Rox, die kann aber kannst Und Ja, du kannst ja schon Ich probier's Aber das ist die bessere Stunde Freut mich, dass die Leute da sind Danke viel! Der Marco wird heute eine Kostprobe Eine Kostprobe? Eine Kostprobe! Nein, lieber nicht Lieber nicht Lieber nicht Die Rox kann ich besser Wer möchte heute mit Marco tanzen? Wuhuuu! 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 So, jetzt ist es an der Zeit Es passt perfekt zum heutigen Abend So, heutige Nacht Marco Azzurini Und Heute Kostparty Jetzt hierhin noch Auch der Magas Heute Nacht Da geht die Party Er ist so wichtig Ich sag Rock'n' Up! Wuhuuu! 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 Heute Nacht Wir feiern bis halb acht Wir sind am Rock'n' Up! Baby Wuhuuu! Heute Nacht Wir feiern bis halb acht Wir sind am Rock'n' Up! Wuhuuu! Wuhuuu! Heute Nacht Wir feiern bis halb acht Wir sind am Rock'n' Up! Wuhuuu! Ich will euch schreien Hör'n Lied Wir gibt uns neben was Diese Nacht Wir ganz vergessen Wir sind alle unbestätigt Denn wir wissen niemand Feiern uns kann keiner was erzählen Wir rock'n' Up! Wir schotten wollen die Ladies sagen Wuhuuu! Heute Nacht Da geht die Party Er ist so wichtig Ja, come on! Wir rock'n' los Wuhuuu! Heute Nacht Wir feiern bis halb acht Wir sind am Rock'n' Baby Oh 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 oh!! Heute Nacht We feiern bis halb acht Wir sind am Rock'n'Impel Oh 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 ona oh Jason Nacht We feiern bis halb acht Eu sei que I'm rock'n' baby Eu sei que eu vou te dar um estúdico e chato Eu sou bom me somentei, eu vou lá por um estúdico Eu vou sair com o meu estúdico Vamos lá! Eu sou um estúdico, eu sou um estúdico, eu sou um estúdico, eu sou um estúdico E aí, eu sei, eu não vou me dar o somzinho Eu vou te dar o seu futuro Eu estou falando de pílula E aí, eu não vou te dar o seu futuro A gente tem que ir lá, eu não vou te dar o seu futuro Eu vou te dar o seu futuro Eu vou te dar o seu futuro, come on, eu vou te dar o meu Deus A gente tem que ir lá, eu vou te dar o meu Deus Sim, sim, sim O que é isso aí? É isso aí, deixa eu me sentir E isso é incrível, você está com meus sentimentos E o meu filho, o meu filho, o meu filho É o meu filho, o meu filho, o meu filho E o meu filho, o meu filho Eu quero um E o meu filho, o meu filho Obrigado! Olha, isso é fantástico! E o que é isso? Eu tenho que ir de cima de cima de cima de cima É isso aí! 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 Eu tenho que ir de cima 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 de Come on, 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 come on. Come on, baby, to learn what you dream well. Woo!